A integração lavoura-pecuária-floresta, ou ILPF, é um sistema produtivo baseado na associação de várias culturas, como trigo, soja, milho, a pastagem para o gado e o componente florestal. Esse sistema produtivo tem a finalidade de diversificar a produção, produzindo grãos, pastagem e volumoso para a entre safra, na forma de silagem. A integração lavoura-pecuária-floresta se adequa perfeitamente à região de morros. Ela vem recompor o componente florestal e recuperar as pastagens degradadas. A integração lavoura-pecuária-floresta traz inúmeros benefícios ambientais para a propriedade, principalmente essas localizadas em regiões montanhosas, onde nós temos maior dificuldade para fazer a recuperação das pastagens degradadas. Quando nós cultivamos em nível, seja lavoura, seja o pasto, até mesmo o renque de árvores, nós melhoramos a infiltração de água no solo, reduzindo as perdas por erosão. A integração lavoura-pecuária-floresta barateia a recuperação de pastagens ou a implantação de novas pastagens, uma vez que nós cultivamos em consórcio o pasto e a cultura de grão. Então nós vamos melhorar o nosso pasto de uma forma mais barata, vamos ter o volumoso para tratar dos animais na época seca do ano. Podemos ainda fazer a silagem desse capim ou colocar o gado para pastejar direto esse capim, após a retirada da cultura de grão, além de utilizarmos as árvores do sistema na recuperação das construções rurais da propriedade, ou até mesmo a venda do excesso para a região. O sistema de integração lavoura-pecuária-floresta é um sistema que se adapta a qualquer nível de propriedade rural, desde propriedades consideradas pequenas a grandes empreendimentos. Inicialmente, o sistema de integração lavoura-pecuária deve começar por um planejamento bem definido, que através desse planejamento você vai definir quais áreas da fazenda serão incorporadas dentro do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, quais as fontes de recursos vão ser empregadas no sistema, como podem ser linhas de pronácio para agricultores familiares, como o programa ABC para grandes e médios produtores rurais. E também definir o arranjo, o desenho dessas áreas, porque em uma única área você é capaz de diversificar a sua produção, se tornando autossuficiente em relação ao mercado externo, de forma que você pode utilizar todos esses itens cultivados e produzidos dentro da sua propriedade, de forma que você ainda pode aumentar e agregar sua renda na atividade. O sistema de integração lavoura-pecuária-floresta proporciona uma melhoria do conforto térmico, gerando aumentos de produtividade de até 20% desses animais. O sistema IETF foi muito importante aqui. Foi um projeto muito bom, que trouxe benefício. Nós temos hoje a silagem, feita ali com facilidade, o sombreamento. Temos os morões aí da cerca nossa tirados ali. Hoje não precisa cortar mato nem nada para fazer os morões. Sem contar o pastejo sombreado para o gado, que as vacas saem aqui, vão ali, deitam na sombra. E a produção foi muito boa de silagem. E o benefício da madeira é muito grande. A assistência técnica foi muito importante para a gente aqui. Sem ela não seria possível fazer. Mesmo porque a gente não tinha conhecimento desse sistema. A Embrapa Gadeleite, em parceria com a Embrapa Solos, está implantando um grande centro de pesquisas avançadas na região de Valença, no Rio de Janeiro, que busca desenvolver, validar e difundir essas tecnologias em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta para produtores dessa região, trazendo, assim, sustentabilidade econômica, ambiental e social para os produtores. E aí